Tem que colocar o macaco no lugar certo, hein? Coloca no lugar certo, senão vai quebrar o eixo do carro. Cuidado. Seta, cadê a seta, seta. Tem muita gente que não sabe onde tá o macaco do carro, demora pra achar. Depois não sabe onde põe o macaco pra levantar, não tem firmeza de saber se tá bem colocado ou não, se vai cair ou não. A troca, tirar as porcas e botar o pneu, às vezes quando um carro é grande precisa de um pouco de força e mulher se atrapalha um pouco. Mas eu acho que o principal é poder gerar o macaco, fazer tudo isso sem se machucar. Será que é esse negócio aqui? Com certeza. Força, Irene. Força. Tô quase no final. Ai, meu Deus do céu. É o que que é isso, gente? Irene. Ainda tem esse paralepípedo pra ajudar o negócio? Essa coisa tão lisinha. Facinho, facinho. Ai, tá o negócio pingando aqui. Sobe, sobe. Levanta o pneu, levanta o pneu. Ai, meu Deus, o troço tá levantando. Será que o pneu... Ai, eu tô na esforça. Começando a ficar muito preocupado, Irene. Irene, o que que esse maluco tá fazendo, meu Deus? Ai, isso daqui que tem que fechar essa porca. Olha aqui. Olha, como? Ah, que gracinho. Então é isso. Que coisa mais fácil. Enfia, vai. Tira, enfia. Ah, que maneiro. Que coisa facinha. Super facinha essa cacinha daqui. Que coisa divertida de fazer. Obrigada, senhor. Ainda tem serviço. Oi, consegui. Ah, tá aqui em fim. E aí? Apertou os quatro parafusos. Tirou o macaco. Esqueceu do macaco, não? Então vai, por favor, né? Só falta tirar esse macaco aqui. O tal trocinho que vira e desvira. Mas eu já tô, amor. Tipo, fera. Tô guerreira. Ih, peraí. Tô botando o negócio pro lado da rádio. Tô me sentindo. Sabe aquele tipo de mulher? Qualquer coisa pode acontecer que eu tô pronta pro negócio. Tô. Gente, a minha cara. Entrar numa caranga velha dessa, sem ar-condicionado, com GPS. Realmente. Isso aqui é tecnologia de ponta, minha senhora. Eu gastei, foi uma fortuna nisso aqui. Mas, ó, não me perco mais em rua nenhuma. Vire à esquerda em 50 metros. Não, não. Não vir à esquerda. Não vira, por favor. Vira à direita e faz o que eu tô dizendo. Ai, meu Deus. Mas, ai, 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 essas mulheres hoje em dia, meu Deus do céu, elas têm uma teca tecnologia. Depois fica todo mundo solteiro aí, não sabe porquê, né? Vire à esquerda em 20 metros. Não, não, não. Vira à esquerda. Vira à esquerda. É suicídio. Faz o que eu tô dizendo. Meu Deus do céu. Vira à direita e pega essa ladeira. Vire à esquerda. Siga em frente. Mas não se esqueça de fazer as curvas que se apresentarem. O coração do GPS é esse circuito integrado que aqui aparece, de dimensões bastante pequenas. Por isso que isso aqui pode ficar embutido, por exemplo, num celular, onde ele praticamente não ocupa espaço nenhum. Você tem aqui uma antena que capta o sinal dos satélites. E essa antena, ao captar o sinal dos satélites, através de um procedimento calculado aqui nesse circuito integrado, você consegue localização com erros, por exemplo, da ordem de 10, 15 metros. Ih, minha senhora, não é mesmo que a gente caiu no meio da feira? Gostou da feira? E agora, amor, pergunta pra maquininha aí, ó, essa portuguesinha aí dentro dessa máquina, vê se ela vai dar um jeito agora na gente. Olha a banana aí, freguesa. Banana nanica, banana d'água, banana que faz crescer. Vai, banana aí, freguesa. Vai, amor. Tô tomando uma bananinha, pera aí. Minha bananinha bonita. Toma aqui, ó, bananinha. Muito obrigada. Bom dia pra senhora. Você tem o endereço dessa moça aí, ó, da portuguesinha? Manda a bananinha pra ela, pra lembrar de mim aqui na feira. Tá? Obrigada. Tá aí e o pagamento, minha senhora. Realmente, agora enfiado nessa feira, teve que arranjar um táxi do outro lado da rua. Ó, minha senhora, volta aqui, minha senhora, corrida. Então, deu tudo certo aí? Direitinho? Te confesso que eu tô com um pouquinho de raiva de você, porque na minha cabeça eu devia estar aqui me ajudando, mas tudo bem. Irene, eu moro em São Paulo. Olha, na hora que esse macaco sair daqui, eu não sei nem o que eu vou fazer. Gente, consegui. Consegui de verdade. Beijo, me liga daqui a pouco. Não, 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 não me liga daqui a pouco. A sua cota de hoje acabou, Irene, tá? Por hoje é só. Foram só uma hora e quarenta e nove minutos pra você trocar o pneu. Entendeu, né? Então tá. Um beijo, tchau. I'm out. I love my baby. Uh! Ele eu furou. Sendo o farol. Sendo o farol. Se alguém me for. Sendo o farol. Sendo o farol. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tudo certo. Se alguém me for. Olha, senhora. Se alguém me amou, foi-se embora. Perdeu, furou. Sendo o farol. Sendo o farol. Se alguém me for. Sendo o farol. Sendo o farol. Se alguém me for. Eu decidi que o meu aniversário.